Olá, no vídeo de hoje vou responder uma pergunta simples, feita muitas vezes aqui e eu ainda não comentei nada a respeito. Vi muita gente falando na rede, mas vamos aprofundar de um jeito que você só vê aqui. Mas tá ficando arrogante, hein? Calma, primeiro assiste. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e dando uma olhada em vídeos por aí, a pergunta Posso treinar mais de uma arte marcial ao mesmo tempo? Foi muito respondida. Na quase totalidade dos vídeos a resposta foi sim, pode, desde que respeitando descanso, tomando cuidado se for iniciante pra não acumular informação demais e sempre enaltecendo o aprendizado. Fiquei feliz pela abertura de mente dos professores, antigamente não era assim. Porém, a gente sabe que fora deste retângulo onde todo mundo é sábio, agradável e educado, a coisa pode ser diferente. Você não é agradável. Sou sim, vai se f*** voltando. Primeiro ponto, você faz o que você quiser, porque os resultados e as consequências serão todos seus. Mas você pode ser a porcaria do empolgadinho chato, querendo arrotar conhecimento, atrapalhando e enchendo o saco do professor. Que não falei que ele era desagradável? Isso faz com que alguns instrutores torçam o nariz pra situação. Eu particularmente sou adepto de várias artes, mas vamos organizar. Qual que é o seu objetivo? Você quer se formar numa arte específica, por gosto, pra dar aula, ou até pra ficar cantando o que é faixa preta ou algo assim? Ó, o desagradável de novo. Então, nesses casos, o mais lógico é se dedicar. Usar o seu tempo pra prática e o estudo pleno daquilo. E aí, só depois de formado, dá uma olhada em outros sistemas. Mas sempre a escolha é sua. Agora, se o seu objetivo é aprender a lutar, se defender ou a fins, é bem legal ver coisas diferentes. Mas, sempre tem a porcaria do mais, pra poder julgar, comparar e até entender as diferenças, você precisa minimamente conhecer o que tá fazendo. E isso demanda um tempo. Agora, se você é o empolgadão que assistiu a um filme ou um anime e já quer sair misturando tudo, todo apressado, tagarelando, cheio de ideias, aí é você o culpado de alguns professores torcerem o nariz. A gente ainda tem aqueles objetivos de curiosidade e até ignorância. Ó, o desagradável aí de novo. Ignorância é o estado natural de uma pessoa arrogante. Você sempre começa algo não sabendo. Tem gente que curte artes em geral e quer passar por experiências diversas. Outros, simplesmente, não conhecem. Aí, vão treinando pra experimentar e aí depois decidir. Isso também é aprendizado. Ouvindo tudo isso e a partir de alguns anos dando aula, eu vou dar uns conselhos. Sim. Primeiro, avalia. Seu objetivo é lutar, é se formar em algo, é conhecer ou até simplesmente praticar caminho de vida. Como é que tá o seu tempo, inclusive de descanso e de dedicação a outros aspectos da vida? Estudar, trabalhar, porque assim, eu já vi muita gente que virou atletinha ou mestre decorando cada técnica, mas criou um mundinho de fantasia de filme no tatame e agora, mais velho, paga as consequências. Outro ponto, seu dinheiro. Tudo tem um custo. E também tem a condição física. Você não pode viver cansado e lesionado. Mas é só você que pode avaliar isso. E tem a partir da visão do professor. Na minha aula, é um problema seu se você faz outras artes. Mas, não compara, não retruca. Existe o lado curioso. Mas ficar falando... Aí na outra aula é diferente. É claro que é diferente. É outra aula, não é imbecil? Ah, o desagradável. Ficar falando não te torna mais sábio. Te torna chato e arrogante. E se você não tá aguentando o treino porque tá cansado, então não vai treinar. Seu professor não tem obrigação de ficar inventando treininho e dando jeito diferente só porque o jujubim especial dos deuses já treinou perna hoje. Com certeza isso, de forma velada, tá enterrando a sua chance de aprender alguma coisa nova. Cês não têm ideia de como é fácil fazer você sair de um treino cansado, mas sem nenhuma correção ou ampliação de conhecimento. É moleza. E principalmente cuidado com os testes. Você vai usar o que você sabe de outra arte marcial numa luta na sua academia? Claro que, se devidamente combinado e o outro também puder usar tudo que sabe, tá tudo certo. Mas não é assim que acontece, né? Em geral, o empolgadinho só vai fazer isso na luta com outro iniciante. Onde o objetivo seria aprender e tentar de forma lúdica e segura começar a aplicar o que aprendeu, vira um teste de pancadaria. E é aí que entra o corretivo do professor. Se o empolgadinho quer usar tudo, então ele deve lutar com os mais avançados. Afinal, ele conhece mais de uma arte marcial. Porque se ele vai fazer pose de que sabe mais, então é melhor saber mesmo. É muito bom se desenvolver e aprender, mas os motivos errados colocam tudo isso a perder. Você pode treinar duas ou três artes? Eu acho que sim. Eu até apoio. Mas não seja babaca. Você pode estar se condenando a, mesmo frequentando o treino, sair de lá sem aprender nada e não perceber isso. Então vamos ficar esperto. Ah, e também tem aquelas escolas que são seitas e querem controlar o aluno. Mas se você segue esse canal, você já se livrou delas há muito tempo. Pelo menos eu espero. E não é tão desagradável assim, só um pouquinho. Sou Marcos Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma. E sim, eu já tive muito empolgadinho em aula. Onde é que eles estão hoje? Em qualquer lugar, menos treinando qualquer coisa. É maravilhoso. Curte, compartilha, comenta e ajude o canal. Vire membro, dê um valeu ou mande um pix para pix arroba no crudarma.com.br. Obrigado pela participação e paciência de todos. E até o próximo vídeo, gente. Até lá. E ah, vocês não podem assistir outros canais. Eu não permito. Só pode assistir o meu. Exclusividade. É só o meu canal. Vocês estão entendendo? Eu não permito. Eu não permito. Mesmo isso é 종izou. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu sou aí. E eu nunca tenho. Obrigado.